Essa Moça Tá Diferente Essa Moça Tá Diferente Essa Moça Tá Diferente Já Não Me Conhece Mais Está Pra Lá De Pra Frente Está Me Passando Pra Trás Essa Moça É A Palma Janela E Eu Me Cansei De Cantar E Agora Está Só Na Tela Botando Só Pra Quebrar Mas O Peco Vai Mas O Peco Vem Ela Me Desfaz Mas O Que É Que Tem? Ela Só Me Guarda Despeito Ela Só Me Guarda Despeito Mas O Peco Vai Mas O Peco Vem Ela Me Desfaz Mas O Que É Que Tem? Do Lado Esquerdo Do Peito Profunda Linda Me Quer Tem Essa Moça A Lado Esquerdo El Paso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL